É, não, é sério mesmo, porque eu vejo as pessoas falar muito de sonhos, sonhos, pô pastor, eu tenho um sonho de adquirir uma casa própria, eu tenho um sonho de me casar, eu tenho um sonho de comprar um carro, eu tenho um sonho de me formar em determinada área, eu tenho um sonho de ver a minha família na presença do Senhor, eu tenho um sonho de montar uma empresa, eu vejo as pessoas falando muito de sonhos, às vezes quando nós perguntamos uma palavra profética liberada, você sempre normalmente pega isso para você, mas eu tenho observado que poucas pessoas estão conseguindo transformar seus sonhos em realidade, e aí fica o negócio um pouco perigoso, por que será que algumas pessoas conseguem ter êxito em seus sonhos e por que será que outras pessoas não? Olha só, será que Deus tem uma panela e Deus diz assim, esse sonho aí eu vou abençoar, esse outro sonho aí eu não vou não, esse sonhador vai morrer frustrado, esse outro aí vai ficar muito feliz, não, a diferença não está no agir de Deus em referente ao sonhador, o problema na verdade é que o sonhador não tem compromisso com seus sonhos, entendeu? ou seja, no fundo, no fundo ele pensa que tem um sonho, mas só está tendo um delírio ué, um camarada que quer prosperar financeiramente, não trabalha, não administra bem e não é fiel, vai prosperar? Ele é sonhador? Não, ele está com febre e alta e o cara está delirando, a menina quer casar com um príncipe encantado, se veste igual uma bruxa, só anda com quem não der, vai arrumar príncipe? Não, o máximo que vai conseguir é um gnomo, se tiver sorte, se tiver sorte, isso aí, é ou não é? o camarada quer ser saudável, você quer ser uma pessoa saudável, dorme pouco, como que não deve? faz exercício, não, o que vai acontecer com você? morrer cedo, e Deus é culpado de quê? esse é o problema, está cheio de gente sonhando, pastor, eu recebi aquela palavra profética, eu recebi, eu não quero saber se você recebeu a palavra profética, eu quero saber se você recebeu a responsabilidade de arcar com a profecia que você recebeu, é só isso, quem recebeu o que está vindo daqui é fácil, eu quero, quem não quer? sou doido, você quer ser abençoado? Lógico, quero casar? Quero, carrão? Também quero, casa não? Quero, curta uma cara? Quero, quero, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, 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 é bênção, é aqui, é maldição, vai pra lá, mas eu estou cansado de ver gente sofrendo com isso, aí vem falar comigo como se Deus não cumprir, cumprir-se aquilo que prometeu, entendeu? Pessoas vêm se queixar comigo, que não está dando certo, porque Deus falou que ela ia vencer, e ela não, e Deus agora é o culpado, nada disso, o que você tem que observar, é se a profecia que você pegou, se a palavra que você pegou para você, condiz com o teu sonho, e se você está afim de arcar com isso, Senhor, eu quero passar numa faculdade pública, e numa das melhores do Rio de Janeiro, e com as melhores notas, quanto maior for o seu sonho, maior são as adversidades, vai ter sol quente, praia, tu vai poder ir? Não, vai estar lá, todo mundo está na rua, soltando pipa, você vai? Acabou o culto, você vai pra casa, vai estudar, não tem livro, chato, chato, lógico que é chato, vou falar pra você que lê aquele montão de livros, estudar aquele montão de coisas, é isso, nossa, que prazer, gente, mas o que que está mandando você fazer aquilo? O seu? O seu? Sonho, então, eu vou mostrar só a você, um sonhador, que eu gosto muito, essa semana eu tenho falado muito dele, quero apresentar aqui meu amigo Osias, e meu filho, Felipe, fica de pé aí, gente boa, olha pra trás, os dois, isso, ó, tá vendo? Esse aqui é meu amigo, e o outro foi eu que fiz, senta aí, esse é meu mais novo, o herdeiro das dívidas, isso, abra sua Bíblia, Gênesis 37, Gênesis 37, versículo 1º, Amém? Amém! Jacó, achou aí? O primeiro livro, fácil de achar, o 37 vem depois do 36, você pensa que isso é óbvio? Não é não, pega um voo, entra no avião, o pastor vai saber o que eu estou falando, o cara entra com o bilhete de número 14, aí ele olha assim, número 1, 2, 3, qual o seu número? 14, é lá atrás, miserável, é impressionante, comigo aqui no avião, o cara pega o número 23, e começa procurando do primeiro, como se o 22 estivesse logo depois, por isso que eu estou explicando, porque parece óbvio, mas não é avião, avião tem coisa que você nem imagina, mal posou, o povo quer descer, eu não levanto, dá licença, a porta abriu, esse dia tinha uma dona sentada no canto, e o numerado, posou, a dona, olhou para mim como quem diz assim, o senhor, não vai levantar, a porta fechada, não tinha ninguém no meio, ela na janela, e eu no canto, e eu no corredor, e ela disse, é, estou com pressa, falei, é, sei que ela está com pressa, muita gente, a vida é corrida, aí ela fez assim, e olhou para mim, eu fiquei quieto, aí ela olhou, e falou assim, o senhor não vai levantar, eu falei, vou, assim que a porta abrir, a porta ainda não abriu, não dá para eu sair, mas eu estou com pressa, eu falei, minha senhora, se a senhora conseguir sair com a porta fechada, sai pela janela, é a mesma coisa, então, às vezes parece que as coisas são óbvias, mas não são, então, está aí, gente, é só para você, dei tempo para você achar, Gênesis 37, versículo 1, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, estas são a geração de Jacó, José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia, má notícias, a respeito deles, a seu pai, Israel amava mais a José, do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica, de várias cores, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai, o amava mais, do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente, José teve um sonho, e contou aos seus, por isso, odiaram ainda, versículo 9, teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua, e onze estrelas, se inclinavam perante mim, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus, o Senhor continua falando conosco, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, em nome de Jesus, oh Pai, nós pedimos, fala conosco, até aquilo que nós não estamos, nem afim de ouvir, mas nós estamos precisando, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso, eu quero conversar um pouco com você, sobre um rapaz, de 17 anos, um rapaz sensacional, seu nome José, a primeira coisa, que nós vamos ver, é que como todo jovem, digno, de verdade, toda pessoa, sã, com a mente saudável, principalmente, a juventude, começa a nutrir diversos sonhos, isso é perfeitamente normal, querer, chegar longe, ele é o irmão mais novo, e sonhou que vai ser maior, do que todos os seus, irmãos, perfeitamente saudável, ele, sonhou então, que, se tornaria até maior, que seu pai, e a sua mãe, quando o sol e a lua, se inclinam perante ele, Jacó fica confuso, diante daquilo, mas a pergunta é, por que é, que José sonhava, por que José, nutria sonhos, por que um rapaz, tão novo, que nunca viu, nenhum de seus irmãos, narrarem, para ele um sonho, e sabemos, que os irmãos, mais novos, recebem, influências, dos mais velhos, assim a sociedade, se firma, e se forma, isso é um ciclo normal, mas eu não vejo nunca, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Estacás, Ebolu, Naftali, Gade, Azé, nenhum deles, eu nunca vi, nenhum dos irmãos, mais velhos, de José, narrarem, para ele, um sonho, e dizer, José, eu sonhei, então, por que José sonhava, se ele não via, seus irmãos sonharem, porque primeiro, ele sempre, soube, que foi fruto, de um sonho, porque o pai dele, Jacó, sonhava, em casar, com a mãe dele, a Raquel, Raquel, devia ser, uma mulher, lindíssima, porque ele, trabalhou, 14 anos, para casar, com a dona, e o cara, para trabalhar, 14 anos, para casar, com a mulher, pode ter certeza, que tem que ser, o mulherão, mano, porque se um cara, trabalha, 14 anos, para casar, com o tribo, esse cara, precisa rever, seus conceitos, então, ele olhava, para a Raquel, e pensava o que, Raquel, menino, vou fazer, tanto filho, não sei, menino, 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 eu imagino, o cara, sete anos, trabalhando, para casar, sete anos, depois, ainda, casou, com a mulher, errada, dormiu, com o sonho, acordou, com o pesadelo, me imagino, a frustração, dele, casado, com a Lia, a Lia, tinha um olho, para arquibancado, outro, para geral, uma mulher, bagunçada, e ele, trabalha, mais sete anos, para casar com a Raquelzinha, que beleza, é ou não é? Mas, demorou muito, porque, Raquel, não dava filho, então, ele ainda pegou, uma tal de Zilpa, uma tal de Bila, o cara, era fera, um atleta de alcovo, e agora, finalmente, Raquel, engravida, contrariando, as expectativas, e ela, vai ter um menino, chamado, chamado, então, Raquel, devia falar, para José, José, menino, como você, foi esperado, mamãe, sempre sonhou contigo, José, eu tive que sofrer, ver seu pai, deitado, com a minha irmã, depois, a tal da Zilpa, a Bila, tudo, tinha filhos, tudo, menos eu, e eu falei, quando, sonhando, em pegar um menininho, nem que fosse magrinho, mas que fosse meu, e você chegou, José, primeira coisa, que eu quero falar com você, ande do lado, e escute, esteja com os ouvidos, aguçado, para andar, com quem sonha, porque quem sonha, vai estimular você a sonhar, entendeu, vai ter muita gente, na sua vida, que não sonha mais, ficaram frustrados, decepcionados, com seus sonhos, com a visão pessimista, e negativista, feche os ouvidos, para essas pessoas, converse com quem sonha, com quem ainda se dá, é ou não é verdade, a virtude de sonhar, gosto de quem sonha, gosto, sabe, pessoas que dizem, olha pastor, eu vou fazer isso, isso aí menino, você vai fazer, é meu sonho, eu falo, tenho certeza que é sonho, se é sonho, sonho suporta qualquer coisa, delírio não, desejo não, qualquer coisinha, aconteceu, já era, ah, desisti, isso não é sonho, sonho é aquilo que você olha, e diz, isso aí, isso é pouco, vou enfrentar você, você vai ver só, eu vou lá alcançar meu sonho, mas com isso, você tem que andar, perto de quem? Sonha, esteja pertinho, foi por isso que esse garoto sonhava, porque ele ouvia, a mãe dele foi lá, você é algo impor, mas eu alcancei você menino, o pai dele falava, oi José, eu amo tanto você, eu sempre tive um sonho, então fica sua mãe, e eu tinha filho pra caramba, você vê que eu tenho filho pra caramba, nem separei, porque ela não dá pensão, eu não ia dar, mas, meu sonho era ter você menino, eu gosto demais de você garoto, então ele ouvia, pessoas narrarem sonhos que se realiam, e não pessoas que se frustraram, fecha os seus ouvidos, pra essa gente que não chegou, pra essa gente que não alcançou, pra essas pessoas que não romperam, que não foram a lugar nenhum, fica escutando essas pessoas não, porque isso fica magoado, pessimista, negativista, não, olha pra quem são, pode ser o que for, eu sonhei com a bicicleta, tem que ter, tudo começa, meu filho, quem nasce grande é monstro, se não tem uma bicicleta, tá sonhando com o carro, sonha com a bicicleta, vamos lá, senhor, uma bicicleta, meu sonho, isso, começa com a mulher mais ou menos, sonha pra namorar, e aí vai progredindo, é ou não é verdade, tudo, eu gosto desse negócio, mas ande e ouça, quem sonha, tem sonhador, tem sonhador aí, amém? É isso aí, se vão achar que você vai alcançar, se não vão achar, isso não é problema seu, quem vai realizar seu sonho, não são essas pessoas, é o seu Deus, então sonhe mesmo menino, sonhe, só tem que ter compromisso, é o que eu falei, é o que eu falei, como eu disse, é muito fácil, a gente ministrar uma palavra de prosperidade, financeira, e você falar assim, é isso aí, mas tu acorda meio dia, vai dar um rolé com passarinho ainda, é ou não é? Como disse o pastor, como disse o pastor aqui na palavra da oferta, gasto tudo, não pode ver nada que compra, parece que está precisando de tudo, é ou não é? Te olho para aquelas coisas, parece que tu precisa, você já assistiu o que estão de polichope? Você olha, pior esse dia eu estava pregando, uma irmã falou, pastor, eu ganhei um marido polichope, falei, marido polichope? Ela falou, é, quando chegou em casa, não era nada daquilo, eu falei, o que é isso, minha senhora? Coitado do rapaz que estava do lado, que ia até com pena, mas olha só, para e pense, nisso aqui, não deu ouvido, não, José estava ali, os irmãos dele sonhavam, não, mas ele foi criado, e foi gerado por um, então ele sonhava, eu quero estimular você a sonhar, com compromisso é verdade, mas sonhando, vai fazer algo, vou fazer isso, então é isso que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer, para viabilizar o meu sonho, primeiro lugar, eu preciso da graça, e da bênção de Deus, com o seu já tenho, glória a Deus, já estou na vantagem, e agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer isso, e isso, e isso, e isso, e eu vou alcançar o meu sonho, só que todas as vezes, que você planeja, sonhar, tem alguém, que não quer ver você, e fica frustradérrimo, que ele um dia, teve um sonho, ser maior que Deus, e o sonho dele, aí ele é frustrado, e quer matar o sonho dos outros, por isso que o Lapeta, sempre fala, eu já cansei, de falar isso aqui, Lapeta, repita comigo, Lapeta, de novo, Lapeta, nunca fale com C, sempre com L, com C, ele vem para, com L, entendeu? É só você ter cabeça, para que chamar ele para cá? Toda vez eu explico isso, toda vez, então ele quer acabar com o seu sonho, é ou não é? E quem é que poderia fazer José ser maior que seus irmãos? Quem é que poderia fazer José chegar no lugar maior, melhor que Jacó? O próprio Jacó. Jacó era o único, que poderia fazer José, ser superior a seus irmãos, assim como, Davi pôs Salomão no trono, não sendo ele o primogênito, Jacó poderia sim, viabilizar, o sonho de José, e José assumindo o comando do clã, poderia ser alguém maior que Jacó, sim, então qual foi a estratégia do inimigo? Vamos tirar Jacó de perto de José, ou vamos tirar José de perto de Jacó, porque se nós fizermos isso, ele não vai ter o financiamento do pai, e a cobertura paterna, só que o povo, os irmãos, não sabiam de uma coisa, quem estava dando sonhos a José, não era Jacó, quem estava dando sonhos a José, era Deus, e quando Deus te dá sonhos, você não precisa de homem para te promover, Deus usa quem ele quer, ele tem autoridade, para te promover, olha, eu vim de uma igreja pequena, uma denominação pequena, quantos aqui conhecem, no Rio de Janeiro ela é até muito forte, mas talvez tenha pessoas que nem conheçam, a igreja metodista Wesleyana, tem alguém que não conhece, não conhece, isso, tem algumas pessoas que não conhecem, e no Rio que, onde ela se originou, certo? Na verdade, em Nova Friburgo, Teresópolis, o que acontece? Olhe bem, naquela situação, numa igreja pequenininha, numa denominação relativamente pequena, foi ali que eu achei, encontrei a minha fé, encontrei o meu Jesus, nunca, eu tive, eu tive homens, abençoadíssimos, até como o pastor Marcos Gregório, que me abençoa, pastor Silas, mas eu posso falar para você, de cabeça erguida, quem me colocou aqui, onde eu estou, foi o Deus que me fez sonhar, dentro de um galinheiro, quando eu dava aula na escola dominical, no meio das galinhas, que nunca converteu, eu sonhava um dia, eu assistia esses caras, tudo pela televisão, tudo, entendeu? Olhava, falei, gente, comprava, e eu falei, ainda era aquela fita, cassete, aquela VHS, eu assistia aquilo, falei, nossa, esse montão de gente, na igreja, há um dia, eu vou pregar assim, sabe o que o pessoal falava? Se contente, com essas galinhas, não sei lá, você nunca, mas eu sonhava, eu sou sonhador, sempre fui, sempre fui, e vou morrer sonhando, eu só vou parar de sonhar, o dia que eu morrer, mas aí também, eu já realizei meu sonho, que é encontrar com o eterno, entendeu? Mas, olha só, sonho, ele sonhava, mas, seus irmãos, vão sabotar, o sonho de José, seus irmãos, planejam, no momento em que José, vai ao campo, para saber, como eles estavam, fizeram um crumplô, e falaram, lá vem o, lá vem o, o que irritava nele, não era o pai, gostar mais dele, o que irritava os irmãos, era o sonho, ele não pode sonhar, você sonha e ajudar, não sonhe não, e tu Rubi, também não sonhei não, tive um pesadelo, esses dias, que esse garoto novo assim, sonhe que vai ser maior que a gente, 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 isso pretencioso, e José, o José era provocador, ou era inocente, que os irmãos já não iam com a cara dele, para que contar sonho, parece que ele está querendo tirar onda, sonhei, o pessoal, sonhou com o que? 11 estrelhas, se dobrando, 11, peraí, nós somos, Rubi, engraçado, nós somos 11, os irmãos dele, coincidência, não é coincidência, não, esse miserável, está querendo dizer, que vai ser maior do que? não pode ser, e o dia que ele contou, que ia ser maior que Jacó, nem Jacó gostou, que era o pai, Jacó falou, se meus filhos não gostam dele, nem ator, não é verdade, o menino audacioso, sonhador, mas agora, uma estratégia foi montada, o Lapeta não aparece no texto, mas pode ter certeza, que esse miserável está aqui, que é onde tem frustração de sonho, ele está lá, querendo acabar com o sonho dos outros, o Lapeta falou para os irmãos, cuidado, porque quem vai torcer contra o seu sonho, são as pessoas que deveriam te impulsionar, e duro falar isso, não é, puxa vida, mas quando você fala, para o irmão que você está ganhando, normalmente o irmão pensa, está ganhando, puxa vida, ele está bem ganhando, poxa, você está ganhando, não, eu também não estou não, ele está, sabe o que é pior que não ganhar, ver os outros ganharem, dá uma dor, gente, não dá, olha só, aí os irmãos dizem, vão vender, vão vender, o Zé vem aí, primeiro resolveram matar, mas aí Rubem, que era o primogênito, disse, matar não gente, matar não, põe ele nessa cisterna aí, e vamos esperar, para a gente ver o que vai acontecer, aí Rubem foi dar um rolezinho, veio uma caravana de Ismaelito, Judá encabeçou, e disse, vão vender, não vão matar não, o Rubem falou, não matar, a gente não mata, a gente vende, aí a caravana de Ismaelito chegou, e falou, como é que estão vocês, tudo jóias, essa tradução é minha, tá tudo certinho, tem uma mercadoria aqui, no buraco, aí falou, o que é, é um rapaz novo, forte, bonito, sonhador, sonha com a beleza, na verdade, sonha até acordado, eu vendo ele, eu imagino o José filhando, não vende não, não vende não, não vende não, sou irmão de vocês, não vende não, poxa, vai vender né, pô, 20 moedas de, poxa, pensa a caravana, puxando ele como escravo, e ele filhando para os irmãos, compra aí, poxa, de novo, poxa vida, pô, nem despedida, poxa, ele olhando, e falou, pô gente, poxa, pô, me venderam aí, pensa ele indo para o Egito, se fosse tu, que ex-irmão meu, aquelas pragas ruins, me venderam, também, 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 Deus é, Deus é Deus, o senhor está vendo isso, não está? Manda as pragas do Egito, tudo para a casa deles, mano, antes de ir para o Egito, de onde elas passaram lá, que é isso? poxa, eu estou muito frustrado, decepcionado, que é, pô, me venderam, poxa, me venderam, eu não vim, poxa vida, essa é a estratégia do diabo, fazer o seu coração perder o foco, você começa a prestar tanta atenção no seu sofrimento, que você fica com pena de você mesmo, você diz, eu sofro tanto, mas eu sofro tanto, que você não sabe o meu sofrimento, quando alguém fala assim, eu já sou categórico, não quero saber, que é isso, pastor, não quero, já expliquei isso aqui, sofrer é verbo, e verbo só faz sentido, se for conjugado, então, sofrer não é para ser conjugado, olha para o sofrer, e diga, não conjugo, pelo menos na primeira pessoa, segunda pessoa, você manda bala, terceira pessoa, mas na primeira pessoa, você não conjuga, eu sofro, não sofro, tu sofre, ele sofre, ele sofre, nós sofremos, nós não sofremos, ele sofre, vai sofrer, ele sofre, então, esse é o objetivo, você fica com tanta pena de você, você fica olhando para você, é comiseração, auto-piedade, é isso, que o Lapeta, e os irmãos de José, quer fazer, entendeu, José indo para lá, aí começa a cantar aquela música, quem me viu, te viu passar na prova, não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, isso é feitiçaria, mano, isso é feitiçaria, como esse negócio, quem te viu passar na prova, quando, vão se arrepender, vão estar na plateia, e você no palco, vão olhar e ver Jesus, dentro de você, que é isso, quem me viu passar na prova, e não me ajudou, quando estiver na prova, eu vou ajudar, e isso deveria ser uma coisa, cuidado com essas coisas, olha só, ele está, olha só, agora, ele está indo para lá, podia estar com o coração machucado, porque é isso, que o Lapeta queria, é isso, entendeu, azedar o seu coração, machucar você, deixar você, tão cheio, dessas coisas, que te fizeram, que você não tem espaço, para sentir, o que Deus tem feito, por você, fica tão chateado, que te abandonaram, que te venderam, que te traíram, que te machucaram, que o seu chefe, mandou você embora, que ele te persegue, que você é assim, que é sua mãe, que você foi adotado, porque isso, que aconteceu aqui, porque estupraram você, quando você era garotinho, nós fizeram tanta coisa, com você, e agora, olha, você é isso, por causa dessas coisas, que te fizeram, não, você não é isso, porque eu te fizeram, você é isso, e se tornou isso, porque você deixou, essas coisas, tomar conta do seu coração, porque a Bíblia diz, que se o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis, livre, de todas essas amarras, José vai para o Egito, sim, mas não com o coração, ferido, conturbado, não, ele vai cheio de, Deus, triste, lógico, poxa, não queria estar aqui não, poxa, caramba, me venderam, e agora, quem poderá me defender, chega lá no Egito, venderam ele, para a casa do, Potifar, e ele é vendido, como um, escravo, para a casa de Potifar, é ou não é, olha só, vai passar, pela segunda, grande prova dos sonhos, a primeira, é sobreviver, as investidas, de quem não sonha, agora a segunda, o diabo vai botá-lo, perto, do dinheiro, ele vai para a casa do Potifar, e na casa do Potifar, ele prospera, o Potifar nota, que ele não é um escravo, José não tem comportamento de escravo, se você acha que ele é escravo, você está enganado, na casa de Potifar, ele não se comporta como escravo, o escravo faz apenas aquilo que ele é, mandado, José não, ele faz mais, lá, ele é visto por Potifar, com bons olhos, e o texto diz que Deus era com ele, e Potifar diz assim, então administra tudo, o que eu, e colocou ele perto do, din-din querido, prosperidade, agora, o texto diz que Potifar, não sabia nada que, possuía, tudo que ele possuía, estava entregue na mão de, e nunca pegou nada dele, porque José não precisava do dinheiro de Potifar, para financiar seu sonho, o que José precisava, é da graça de Deus, mas colocaram ele, vendo aquela dinheirada, e nada, e ele não pegava nada, pelo menos o texto, não sugere nada, 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 pagava os cartões de crédito do Potifar, pagava tudo, internet, pagava tudo, Potifar, tudo, 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 sabia as senhas do banco, as letrinhas, até a biometria, era do José, tudo, 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 tudo do José, e nunca apanhou nada, ele era fi a Deus em primeiro lugar, o Potifar olhou e falou assim, rapaz, esse cara é bom mesmo, tomava conta de tudo, 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 bom, ele passou nesse teste, tem gente que não passa no teste do dinheiro, tem muita gente, aliás, tem gente que nem tem o dinheiro que parece, que tem, e fica com o narizinho em pé, aliás, eu já vi o dinheiro que não tem, deixar a pessoa soberba, você já viu isso? tem gente que só tem um carro, com um carnê desse tamanho para pagar, e passa perto da gente, tem ou não tem? tem gente que não passa no teste, não pode receber um pouquinho de confiança, que quer trair os outros, é ou não é? tudo por causa do dinheiro, dinheiro, dinheiro é uma benção, não tem problema nenhum em ter dinheiro, os caras da Bíblia tudo tiveram, na minha vez eu tenho que ser pobre, sai fora, rapaz, é eu, que história é essa? Abraão era um cara riquíssimo, Davi era rico, Jacó era rico, Abraão rico, Samuel, mais ou menos, Saúl, rico, Salomão, rico, Jó, rico, tudo rico, aí na minha vez, e eu tenho que fazer voto de pobreza, aqui, eu, hein, a Bíblia nunca nos proibiu de ter dinheiro, a Bíblia proíbe o dinheiro de ter você, entendeu? Então ele passa no teste das finanças, mas agora vem o pior teste, o sexo, porque o hormônio não aceita Jesus, hormônio, estou falando sério, hormônio não diz, eu te aceito, nunca mais arrepio ele, nunca mais arrepio a dona, não tem disso, já que a traição, não funcionou, o dinheiro não corrompeu a mulher do Putifar, já falei dela aqui, pensa, pensa, a senhora quer a mulher, pensa num homem bonito, e põe no lugar, da mulher do Putifar, pensa num homem, barriga de tanquinho, musculhoso, cabeludo, pensa, pensa num lorde, olhando pra senhora, senhora solteira, os hormônios florando, falando assim, e aí, querida? Pensa, porque às vezes a gente fala, parece que é só homem que gosta de sexo, vocês estão muito enganados, essa mulher gosta muito, é que o serviço é mal feito, por isso que ela não faz, é, vocês estavam pensando, não pensa na tentação, não pensa na tentação, no sexo, a tentação, é a nova armadilha, para pegar o Zé, a mulher passando, filhando, ela está fazendo ali, eles estão entendendo? Botei você na saia justa, glória a Deus, glória a Deus, olha só, a mulher filhando, Zé, Zé, e o Zé, sangue de Jesus, não dava pra falar isso, porque está no Velho Testamento, né? Mas o sangue do cordeiro, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o primeiro, o último, o princípio, o fim, alfa, ômega, eu preciso chamar tudo aqui agora, vem, X-Men, quarteto fantástico, vem, eu estou precisando de ajuda, pode vir a turma toda, porque o bicho está pegando, você ri, e a prova, querido, e o José, filho, não, não vou, filho, eu com ele mesmo, não vou pegar ela, eu quero, mas eu não vou pegar, porque se eu me deitar com essa mulher, eu vou ser o medíocre, amante da mulher do patrão, e meu sonho, não me leva para esse lugar, eu tenho lugar mais alto para ir, entendeu? cuidado com os momentos de prazer, cuidado com a carne, com a potencialidade que ela toma, diante da fragilidade que você assume, entende? é isso que você tem que entender, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, o Deus te fez sonhar, é Deus para te fazer, resistir, as tentações indevidas, olha que a mulher é ousada, acha até que ela tinha furor uterino, essa dona, que ela partiu para dentro, mandou todo mundo sair de casa, e agarrou o Zé, falou, Zé, você é meu, o Zé falou, não, não posso pegar você não, eu não posso pegar você menina, pelo amor de Deus, que isso, que isso, que isso, que isso, é ou não é verdade? Empurrou a mulher, mas deixou a capa para trás, segurando na mão dela, e ela começou a gritar para todo mundo ouvir, maníaco do Egito, perigosíssimo, estuprador, maníaco do parque, gritou tudo que tinha direito, aí como eu já falei aqui, quem chegou? O Boitifá, o Boitifá chegou e falou, o que está acontecendo aqui? E ela com a capa na mão, falou, está vendo essa capa? Sabe de quem ela é? Do maldito do Zé, que você confia, botou todo o dinheiro na mão dele, ele achou que eu também era dele, e que ia me pegar, o Boitifá falou, o que é isso? deixa eu falar para você, o Boitifá sabia a mulher que tinha, porque em outra ocasião, ele tinha mandado matar o José, ele olhou e falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma providência, isso vai ficar feio, então eu vou mandar prender o cara, pelo menos fica preso, ele limpa a minha honra, mas ele sabia que quem tinha que prender era a dona, ele não prendeu por causa do gaio que ia tomar na cabeça, todo mundo sabia que a mulher dele queria sair com o rapaz, então mandou prender o Zé, o Zé está lá na prisão, sabe o que ele fez? Uma tatuagem de caveira, revolta adiante, aí ele ficou doido, falou, o que? Eu na prisão? Por não peguei a dona? Aí já é demais, primeiro os irmãos me venderam, agora essa dona me chama de maníaco, suprador, agora eu estou aqui nessa prisão, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não, ele nunca foi prisioneiro, as cadeias nunca conseguiram prender José, ele sempre foi livre, o que Deus estava reinando no coração dele, lá na prisão Deus era com o José, e aí o carcereiro começou a olhar, falou, o cara é gente boa, ele deve ter filhado o carcereiro, não peguei, porque não quis, porque aí ele pode tirar onda, está na prisão, podia ter pego mesmo, eu na verdade, vontade eu tive de sacudir a roseira, eu na verdade, mas não peguei, não peguei, e não peguei, e não peguei, não foi falta de vontade, foi compromisso com o meu, Deus e com meus sonhos, o carcereiro falou, oi Zé, você é maneiro mesmo, você agora é chefe do comando vermelho do Egito, você toma conta da cadeia toda, depois disse que eu sou engraçada, tudo, o celular para entrar, tudo passava pelo Zé, tudo, 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 fazia aconselhamento dos presos, terapia, o Zé estava lá, coração limpo, mas peraí, cadeia já é um troço também, muito terrível, prisão para o cara, injustiça, o cara já suportou a venda, agora acusação, e injustiça, é para azedar qualquer coração, mas não o do Zé, o Zé está ali lá, na prisão, feliz da vida, devia estar cantando, o Espírito de Deus, está aqui operando, e nossos corações, e os presos tudo revoltados, que é isso, o cara que canta na prisão, parece até passarinho, que é isso, aí o copelo teve um sonho um dia, bastou o Zé chegar, que tem gente sonhando, o copelo sonhou com um montão de uva, uva branca, uva escura, uva disso, uva com semente, uva sem semente, um montão de vinho, e falou, Zé, eu sonhei, sonhei com um montão de uva, com vinho, o que é isso, o Zé falou, isso é que você vai voltar a servir, o faraó, ele falou, é, aí o padeiro ficou com inveja, sonhou também, o padeiro Zé falou, eu sonhei também, com um montão de pão, pão de forma, pão de sal, pão disso, pão daquilo, pão daquilo, pão careca, e, é, o que que é, ele falou assim, o serbem vai morrer, aí deu o dia certinho, mataram o padeiro, pelo menos, o sonho dele se realizou, o sonho dele não era morrer, pelo menos foi com o que ele sonhou, que o Zé falou, morreu, aí, quando o copieiro está saindo, o Zé falou assim, copieiro, ó, você vai estar lá pertinho, do faraó, servindo as coisas, fala para ele, cara, que eu não peguei ninguém não, entendeu, eu tenho sonho, mas não, eu não queria subir ter fúgio, para chegar não, podia estar pegando aquela mulher, tranquilo, na boa, mas agora estou aqui, ó, passando isso aqui, copieiro, tranquilo, chegou lá perto do faraó, o copieiro esqueceu do Zé, ai gente, fala sério, posso até parar de pregar agora, é muita desgraça para um Zé só, agora está lá, esqueci, se fosse tu, esse miserável me esqueceu, poxa vida, não esqueceram de mim, está vendo, por isso gente, por isso, olha, vou falar para você, vou abrir meu coração, olha, nos irmãos me venderam, meu patrão mandou me prender, a patroa me cruzou, de estuprador, agora um cara que o judeu, esqueceu de mim, só que Deus está lá só olhando, falou, o Zé está bem nas provas, passou com maestria, Deus deu o sonho para o faraó, o faraó sonhou, note que é só o José chegar que negociou, o faraó sonhou, e falou, gente, eu tive um sonho muito esquisito, e o pessoal falou, pode falar, uma vaca magrela, canibal, que comia a outra, e uma espiga, magrela, vazia, que comia a espiga, gorda, estou perturbado, com esse sonho, o miserável sonhou com um desenho animado, espiga que come a outra, vaca canibal, ele está perturbado, não dorme, e agora, como é que vai ser, o copiário falou, e lembrei, ele não vai poder reclamar, eu lembrei dele, só que foi, o faraó, falar para tu, tem um cara na prisão, o faraó Zé, ele falou que é inocente, mas na prisão, todo mundo diz que é, então a gente nunca sabe, mas, ele interpreta sonho, falei, o copiário ia se lascar, ele se lascou, falei que, eu bem vim, o faraó falou, manda chamar o Zé, deram um banho no Zé, fizeram a barba do Zé, depois você lê, que está tudo livre, é porque minha bateria acabou, aí, o Zé chegou lá no faraó, mais ou menos assim, qual é o faraó? O que é que tu está nessa? O faraó falou, o Zé, o interpretador de sonho, sonhador, morre, sonhei com as vacas magrelas, canibal, comia as vacas gordas e tudo, e umas espigas que comiam a outra, estou perturbado, Zé, e eu vim falar que tu interpreta sonho, o Zé falou, eu não, mas o Deus que me trouxe para cá, para uns caminhos muito esquisitos, entende tudo, espera um pouquinho, que eu vou falar com o Eterno, o Zé foi para lá, e foi falar com Deus, que sempre andou com ele, não importa para onde a vida te leve, leve Deus como seu companheiro de viagem, agora, José está lá, devia estar falando mais ou menos assim, Senhor Deus, que vaca magrela é essa que comeu a outra, o que que é isso, espiga comendo a outra, o que que é isso, esse maluco comeu demais, e Deus falou, Zé, vou falar para tu, escuta aí, vaca magrela, espiga, tudo escangaiado, sete anos de escassez, mas as vacas gordas, e as espigas cheias, sete anos de prosperidade, que vem primeiro do que as magrelas, então, você está entendendo, explica isso aí, o Zé foi lá e falou, ô, já falei com o Eterno, explicador de sonho, vaca, gordinha, espiga cheia, sete anos de escassez, de prosperidade, que vai vir aí na frente aí, logo depois, a vaca fica magrela, e a espiga fica seca, porque vem a desgraça tudo, vou logo avisando para tu, arrumo um homem, para tomar conta disso tudo, entendeu, um homem, e o farol falou, captei a vossa mensagem, o amado José, esse homem é tu, ele falou, é isso mesmo, é eu, é eu, agora, agora sim, agora o sonho dele, já está, agora o cara é governador do Egito, a grande potência mundial da época, mandava em tudo, o farol falou, ó, ele só tem poder, ó, o único que tem poder maior que ele, só, se fosse tu, onde tu ia, primeiro lugar, quando tu virasse governador, na casa de quem, falar com quem, se tu não ia na casa do Putifar, e aí Putifar, cadê a sua mulher, chama ela, agora a senhora vai falar, que agora eu sou governador da sua jossa, eu quero que a senhora fale agora, na presença do governador, que eu bulim, na senhora, fala agora que a senhora vai ver, quantos anos vai ficar na prisão, ele vai lá, aquilo é passado, aquilo foi um degrau, que ele teve que galgar, para chegar onde Deus queria colocá-lo, eu não posso me dar o luxo, a viver coisas medíocres, quando Deus tem coisas, excelentes para mim, você está entendendo? Esses dias, me perguntaram, pastor, o senhor já leu, o que falam do senhor na internet? Falei, já? O senhor não fica triste? Não. Me chamam de maluco, de dor, diz, diz tanta coisa, anticristo, discursou tudo, nem eu sabia, que estava com tanta influência mundial, não é verdade? Mas o senhor não se abala? Eu não, por quê? Eu não posso dar ouvido a essas coisas medíocres, eu não sei nem quem está me criticando, se é alguém que faz coisas mais para o reino do que eu, ou se é um desocupado que não tem nada para fazer, eu vou perder tempo? Eu não posso perder tempo, Deus tem coisas grandes para mim, se eu fico me direcionando para essas coisas, eu perco forças que deveriam ser canalizadas, para viver a grandeza do que Deus tem a realizar na minha vida, você tem que parar com essas coisas, ele não foi lá se vingar, ele é governador do jeito, andando no carrão, puxando para o cavalo, daquele do mental egípcio, sabe aquela roupa, maneiro, maquiadinho, já estou terminando já, falta só três minutos e meio, já, já, eu termino, preciso ficar que você não vai perder o ônibus não, olha só, agora até lá, bonito, sete anos passou, ele só acumulando, guardando, no celeiro, no tudo, veio a, usando de escassez, a tal da vaca magrela, como os irmãos moravam em terra próxima, sofreu também, quem é que foi fazer compra no supermercado do Egito, os irmãozinhos dele com as sacolinhas, o Zé bem em pé, aí os irmãos vieram, o Zé, o Zé, olha o Zé, agora sim, agora só, agora sim, onze estrelinhas, agora sim, esse negócio de cinco estrelas é pouco, eu quero onze, nós viemos comprar comida, o Zé falou, espião, espião, cala a boca, eu que mando nisso tudo aqui, não deu para notar, note que ele está meio revoltado, parece que, acendeu uma ilha no coração dele, porque ele não é de ferro, ele não é super homem, eu não estou pregando aqui sobre o super José, já falei isso aqui, deterre super homem, é um cara que vete a cueca por cima das calças, não merece o meu respeito, não sabe nem se vestir, vai ser meu herói, é ou não é verdade, sai fora, não estou falando de um super homem, estou falando de um homem como você, então quando ele vê seus irmãos, o passado vem, e ele manda prender os irmãos por alguns dias, mas aí, o negócio decantou, já está lá no fundo, o Zé falou, manda soltar essa turma, já calmei, eu estava meio nervoso, mas Deus já filou no meu coração, aí ele faz aquela manobra toda, manda chamar Benjamim, Benjamim vem, José disse, agora vocês vão ter que deixar Benjamim, colocaram aquele negócio na sacola, se você não está entendendo nada, vai ler, certo? Eu não sou obrigado a falar tudo, ele fala, que sacola, o que ele colocou? O que é isso? Você não é crente, não leu nem o Gênesis ainda? Olha só, peraí, peraí para me acabar, aí, aí, olha só que coisa legal, o Zé falou, agora eu vou ficar com Benjamim, aí o Judá, que tinha vendido o José, falou, você não pode ficar com Benjamim, sabe o que é? Papai ama demais o Benjamim, porque nós já temos um irmão que morreu, o José, e agora o papai gosta muito do Benjamim, e o Zé olhando, morri? E José, comovido com aquela situação, chama os irmãos no quartinho, e diz assim, eu preciso falar algo com vocês, os irmãos falaram, o que é? O filho lembra de mim? Os irmãos falaram, quem? Você? Eu? Os irmãos falaram, quem? É você? Ele falou, eu sou o Zé, ele falou, que Zé? Aquele que falou, não vende não, o Zé, ele falou, que Zé, rapaz, aí José pega aquela indumentária, e tira, igual o Rei Júlia, no Madagascar, e puxa, você se lembra da minha pessoa, e os irmãos falaram, o Zé, o Zé, deu ruim, esse cara é o Zé, que a gente vendeu, e o Zé falou, calma, gente, isso é passado, isso é passado, tranquilo, vou pegar meu carrão aqui, vou dar um rolezinho até em casa, tomar um banho de piscina, tomar um suco, e vocês vão levando essas comprinhas para casa, porque olha o que Deus fez na minha, eu não posso perder tempo com coisa medíocre, gente, Deus está te preparando, para que você alcance seus sonhos, agora, tu vai ter que passar pelos caminhos, para chegar até lá, posso ouvir um amém? então, fica de pé agora, você que está sentado, quem não está, só permanecer, isso, 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 estou em cima da hora, ali eu já passei, aqui eu tenho quatro minutos, então eu vou no daqui, isso, isso, fica em pé, só ficar em pé, deixa eu fazer uma pergunta para você, o Deus, que esteve com José no Egito, não sai agora não, tá, por gentileza, ninguém sai do avião, quando ele está aposando, você, que gostaria de ter um encontro, com esse Deus, que faz, você ter forças, para alcançar seus sonhos, mesmo que você esteja envolvido, com pessoas que não sonham, você tem vindo aqui, e eu sei que daqui, você tem ouvido palavras, que estimulam você a sonhar, Deus também tem um sonho, ter um encontro com você, no reino que ele tem preparado, e me parece que ele sonhou, encontrar com você hoje, aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta a você, fique muito à vontade, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger, mas você gostaria de se encontrar, com o Senhor hoje, ele marcou um encontro aqui com você, se você deseja receber Jesus, como Senhor e Salvador, ou voltar para os seus caminhos, e trilhar seus sonhos, ao lado de Deus, Deus está aqui para te receber, se você deseja fazer isso, levante sua mão, onde você estiver, se tem alguém assim, tem alguém que hoje, queria voltar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus, como Senhor e Salvador, se tiver, é só fazer assim, tem alguém, eu não estou vendo ninguém, isso, aí atrás, tem uma pessoa, tem mais alguém, só se tiver, como eu disse, ninguém quer te constranger, ninguém quer, aqui tem alguém, se tiver, fale agora, ou cale-se até o próximo culto, isso, eu queria esperar você aqui, dá para vir aqui por favor, você que deseja fazer isso, uma alma vale mais, que o mundo inteiro, eu quero que você saia, do seu lugar e venha aqui, isso, cadê, eu não estou vendo a pessoa vir, cadê, está vindo aqui, isso dá, facilita aí por favor, para ela chegar, por causa do horário aqui, que eu sei lá na igreja também, nós somos rigorosíssimos com o horário, posso até chorar, aleluias, mas a alegria, vem de manhã, isso, vem outra pessoa aqui, és Deus de perto, e não de longe, isso, fica com ela alguém aqui, isso, nós vamos orar, tem mais alguém? se tiver, faça assim, tem lá atrás, tem, então vou esperar, mas tem que vir rapidinho, ah, que vem chorando, Deus está tocando, Deus está agindo, mas, viabilize essa pessoa para chegar, como eu disse aqui, ninguém quer te emocionar, ninguém quer fazer uma lavagem cerebral, não, aqui quem converte, é o Espírito Santo de Deus, não pode mudar, tem sonhador aí? tem sonhador aí? aí na porta, tem sonhador? isso, tem sonhador, glória a Deus, posso enfrentar o que for, é o que diz a canção, vamos orar por essas vidas, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essas vidas, eu não sei quem são, mas o Senhor conhece, sabe, e não vieram aqui por acaso, vieram trazidas e movidas pelo teu Espírito Santo, por isso escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, abençoa, oh Pai, abençoa sua casa, sua família, e que a partir de hoje, Senhor, venham caminhar contigo, de trilhar sonhos, enfrentarão obstáculos, mas verão a tua glória, muito obrigado Senhor, te louvamos, te agradecemos por essas vidas, muito obrigado a Deus, por este momento tão especial, continua a Deus agindo, movendo, e trabalhando, somos eternos sonhadores, a igreja pode dizer amém? vamos lá? isso, isso,